Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lordes e sejam bem-vindos ao Evilution e sejam bem-vindos ao dia de Nine Tales, galera, aqui no canal, beleza? Hoje é o dia desse nosso attacker querido, tá? Que é um dos primeiros que todo mundo pega também, tá pessoal? Alô lá Nine Tales, então, hoje eu vou estar trazendo duas gameplays dela, esse Pokémon também tem duas builds bem consolidadas e conhecidas no cenário, tá? Então eu vou estar trazendo duas gameplays dela, mostrando também os emblemas e as builds de itens que eu vou estar utilizando, tá? No vídeo de hoje. Então, hoje é dia de Nine Tales e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Como de costume, vamos começar pelos emblemas, tá pessoal? Pra Nine Tales, assim como a grande maioria dos attackers, quando for estar fazendo esses vídeos aqui de dia D, tá? Eu vou estar jogando com 7 pretas e 6 verdes, tá? Pra gente tá focando bastante no dano, tá? Do Pokémon, tá? Por conta das verdes que aumentam o ataque especial dos Pokémon e as pretas que diminuem o cooldown dos movimentos dela, tá? Então, 7 pretas e 6 verdes basicamente é meio que o básico, tá? De sempre que você vai jogar com attackers, os outros aí vai de vocês, tá? Eu tô utilizando os mesmos emblemas que eu fiz no dia de Venossauri, tá? Porque se encaixa muito bem pra qualquer um desses dois Pokémon, beleza? Então aqui, no caso, eu tô com duas azul e duas rochas, né? Que foi o que eu consegui também colocar, beleza? E ali, como efeitos secundários, então, mais 90 de HP, menos 5.2 de ataque físico, que a Nine Tales não utiliza, mais 7.8 de ataque especial, aí sim nós vamos utilizar e muito, mais 4 de defesa especial, mais 7 de move speed, menos 1.7% de critical hit rate, beleza? A Nine Tales é um Pokémon que utiliza bastante crítico, tá? Mas é mais nos seus basic attacks, então, caso vocês queiram jogar de scope lanes, tá? Talvez mudem um ou outro aqui pra ter um pouco mais de crítico, tá, pessoal? Mas mudem caso vocês queiram jogar causando crítico. Eu não vou jogar de scope lanes, então pra mim não vai fazer tanta diferença assim, beleza? Os itens que eu vou estar utilizando, tá, nas gameplays de hoje, tá, pessoal? É... Double Band e Buddy Barrier, tá? Quando eu for jogar com a build padrão e talvez seja a mais... a melhor dela, tá? Até hoje em dia, tá? Que é Nine Tales de Dazzle Green com Aurora Veil, tá? Essa é uma build muito focada nos basic attacks, tá, pessoal? Por isso da importância do Muscle Band aqui, tá? Porque você vai bater com uma velocidade maior, então é muito importante você estar utilizando o Muscle Band nessa build aqui, tá? E a Focus Band e a Buddy Barrier pra tá dando um pouco mais de resistência, de vida, de regeneração de vida pro Pokémon, beleza? Mas depois eu vou estar jogando com a build, tá, com os movimentos de gelo dela, tá? Que é Avalanche e Blizzard, e aí basicamente eu vou trocar a Muscle Band e a Focus Band, tá? Pelo Wise Glasses e pelo Choice Specs, aí sim, focando pura e exclusivamente em dano de Special Attack, tá, beleza? Então, essa vai ser as duas build itens que eu vou estar utilizando no vídeo de hoje, beleza? Vamos lá, pessoal, pra primeira partida do Dia de Nine Tales, tá, pessoal? É, pra essa primeira partida aqui, tá, eu vou estar jogando lá no top, porque foi o que acabou sobrando, tá, pra gente, beleza? É, jogando então de Double Band e Buddy Barrier, tá, e o meu Battle Item, eu escolhi o X-Attack, tá? Eu gosto bastante de utilizar o X-Attack enquanto eu jogo com essa build de Nine Tales, porque essa é uma build, tá? Que a Nine Tales, ela causa um dano muito grande, tá, pessoal? Com os seus ataques básicos, e é muito interessante você maximizar esse dano utilizando do X-Attack, tá, pessoal? Porque é uma build que você também tem um pouco de, tipo, você consegue resistir, tá, pessoal? É, então, é muito bacana você conseguir causar bastante dano, porque a Aurora Veil, ela aumenta também as suas defesas ali, tá? Então, é bem bacana mesmo, tá? Então, dá pra você causar bastante dano. Olha o que a gente fez com esse Mime aqui agora, tá? Então, isso que eu nem tô utilizando... O... Ah, não, espada, se errou! Ah, tá. Isso que a gente nem tá em... É, que a gente nem tava sobre o efeito do X-Attack, tá, pessoal? Então, é uma build bem boa, focado em dano. Vamos pegar o das Liglin, tá? Esse movimento causa um dano ok. O principal dele mesmo é o stun que ele causa, tá, pessoal? Um stunzinho bem bacana. A Nine Tales, ela é bem devagar, né, guys? A nossa espada, ela fez invade, conseguiu pegar, então, isso foi perfeito, cara. Toma cuidado só pra gente não morrer ali, né, que o Gengar tá ali. Pois é que ele tá atrasado, né, ele perdeu os... Afastar aqui pra gente não morrer. Usar o meu X-Attack. Mas acho que eu vou morrer, né? Será? Não. Sobrevivemos. Vou pegar as Berries e eu vou lá no meio pra atacar... Deixa eu ajudar a sua espada. Eu queria contestar o Farming, mas... Boa espada. O problema é se o Gengar estiver lá, né? Não tem ninguém aqui, vamos aproveitar, então. Vamos pegar aqui rapidinho esses Farms aqui. Pra gente farmar e pegar o nosso Aurora Veio o quanto antes. Que aí a gente começa a brincar mais ainda. Já pegamos o Aurora Veio. Agora, já era, irmãos. Agora a gente vai brincar bastante. O Gengar tá chegando ali, agora ele conseguiu farmar. O Aurora Veio também é interessante nas Team Fights, porque oferece bônus pros seus parceiros que estiverem dentro, tá? Do Aurora Veio. Então é muito interessante. É uma build de item que além de causar bastante dano, dependendo dos itens que você tá, ele também causa um suporte bem legal. Olha o dano dos basic ataques disso, velho. É muito grande. É muito alto mesmo. A gente conseguiu aqui auxiliar bem, tá? Então a Nainia, ela funciona também como suporte, tá? Ó, pulamos bem aqui, desviamos e agora é só a gente macetar o Gengar. Esquivamos bem. Como vocês viram agora, se vocês tiverem um bom time, é um bom up também pra tá esquivando dos movimentos, tá? Dos oponentes, tá? Muito bom mesmo. Vamos aqui. Sapeca eles de ataque básico, ajuda o Charizard ali, perfeito. Agora acho que a gente morre, né? Agora a gente morreu. A Tissarina pelo menos fez, né? Mas a gente poderia ter saído vivo, né? A gente se expôs muito ali. Vamos subir lá. Pra gente ajudar nos pushes ali, tá? O combo é basicamente, tá? Quando você utilizar o Aurora Veio, que a Nainia vai dar o pulinho pra frente, vocês utilizam o X-Attack na sequência, se vocês tiverem, tá? Porque aí vocês vão começar a causar bastante dano nos seus ataques básicos, tá? E aí, vocês... Vocês ainda vão potencializar mais ainda com o X-Attack, tá? Se vocês não quiserem utilizar o X-Attack nela, aí vocês podem estar utilizando um Eject Button, tá, pessoal? Pra estar conseguindo um pouco... Pra estar saindo ali, né? De algumas situações de perigo, até mesmo, um X-Speed, que é um item que tá bem forte ultimamente, tá? Deixa eu ajudar aqui o Blastoise. Espero que ele me ajude aqui com esse Mime. Vamos sapecar ele com Basic Attack, dá muito dano mesmo. A gente tá dando muita assistência pra esse Blastoise... Pra esse Charizard que tá fazendo a festa, né? Fica aqui que a gente vai ter que se defender, tá? Se o Gengar vir aqui, a gente vai ter que tentar desviar dele. Vai ser difícil. Mas nem que a gente use o Aurora Veil e depois a gente utilize o X-Attack pra estar causando mais dano nele antes dele causar na gente. Enquanto isso, a gente vai farmando. Olha quanto de dano que tira, mano. Os Basic Attacks dela são muito fortes. Aqui a gente não conseguiu, né? Não sei se o time consegue vir a tempo de defender a base. Não conseguiu. A ult do Duralon foi bem boa, tá? Mas, infelizmente, não conseguiu. Mas a gente sobe lá pra auxiliar no Regelec. A gente vai ter X-Attack. Ai, mas o time todo tá morrendo. Ai, eu tentei ultar. Não consegui, cara. A ult do Mime me quebrou, velho. Ah, não. Não foi a ult. Por que que eu não consegui ultar, então? Ok, ok. Vamos ganhar espaço aqui. Vamos startar. Nós temos a ult. Ai, a gente perdeu, mano. Que sacanagem, velho. Vamos ir derretendo esse Lec, então. Conseguimos auxiliar aqui. A Nine Tails, ela pega mais assistência do que Kill, né? Mas é o estilo dela. Aquele Grinch vai vir atrás da gente, irmão. Espada, me ajuda. Eu não vou pra cima, mas eu vou tentar defender ali atrás, né? Farmar. A gente não só não pode ficar parado, né? Pegar aqui a Sembiri. Ok, pegar esse baltozinho. A gente tá com bastante assistência nesse começo de jogo, né? Não vai, cuidado. 30 segundos, não tem porque a gente puxar uma fight agora, mas a gente pode ajudar ali embaixo. Já que eles começaram ali embaixo, vamos lá, né? Ai, caramba. Ajudamos as manilhas, mas a gente tomou o pique. Se eles conseguirem cobrar a Sylvan, que me matou. A Sylvan tá bem forte, tá? A Sylvan dos caras está jogando até que interessantinho ali, né? Ela pegou aquele Lec. Pelo menos a gente voltou a tempo. O Mime deles vai estar atrasado. Onde que eles estão indo? Ah, tá lá, foi ele na frente. Perigoso ali, né, mano? Eu fui pulei na fumaça e fiquei cego. Duraludon já tá fazendo. Vamos ajudar ele, né? Gengar roubou. Vamos lutar pra matar ele, pelo menos, né? Não conseguimos. O Gengar roubou. O Gengar roubou. Vai, galera, não desiste. Ai, 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 ai. Cara, a partida tá vindo tão bem pra gente. A gente tá bem nela, né? Mas o Gengar roubou. É isso, faz parte, né? Não deveria ter roubado, né? Porque a gente tá jogando com um Duraludon na nossa equipe. Mas foi mérito do Gengar, né? Jogou muito bem. Vamos utilizar aqui o Dasle Gleam pra tá causando aquele stun, né? O Dasle Gleam é mais pra causar stun, né? O dano mais dessa build aqui é dos seus Basic Ataques dentro do Aurora Veil, né? Mas vamos, cara. A partida ainda não perdeu. Vamos sinalizar pra gente pressionar juntos. Vamos todo mundo em uma base. Vou ficar marcando ali embaixo. Não perdemos ainda, tá? A partida não tá perdida. Eles ainda vão ter um a menos aqui. O problema é que eles explitaram, né? Não pode explitar. Não pode explitar. Não pode. Tem que ir todo mundo na mesma. Tem que ir todo mundo na mesma. Tá? Fica de dica, tá, pessoal? Quando vocês estiverem perdendo, mas tem tempo pra vocês voltarem na partida, vão todos na mesma base. Não explita, tá? Porque complica, cara. Os adversários já tem vantagem de estarem fightando dentro da base deles. Então eles vão ter uma recuperação de vida. Se explitar o pessoal, a gente não vai ter dano suficiente pra tá passando essa regeneração de vida, tá, pessoal? Então não explitem, tá, pessoal? Aqui a gente explitou. A gente tinha a chance de virar o jogo, mas foi dois pra cima, três pra baixo. E aí eles só se dividiram e conseguiram defender tranquilamente, tá? Mas a gente fez uma boa partida. A gente deu bastante assistência. É o que essa build de Nine Tails acaba fazendo mais, tá? É que a gente não conseguiu pontuar. Então a gente acabou ficando com uma pontuação de MVP um pouco baixa, tá? Mas a gente fez quatro abates, 16 assistência, tá, pessoal? 58k de dano, beleza? E 48k ali de dano resistido, tá? Uma partida ok de Nine Tails. A gente poderia ter ido melhor. Mas eu acho que a gente fez bem o nosso papel ali de assistência enquanto, né, dentro do Aurora Veil, né, dissipando os nossos ataques bustados, beleza? Lembre-se que dentro da Aurora Veil, todo ataque básico da Nine Tails vira um ataque bustado. Beleza? Vamos agora pra gameplay de Nine Tails, de Avalanche e de Blizzard. Vamos lá, pessoal, então pra segunda gameplay de Nine Tails. Essa aqui, tá? Vai ser a gameplayzinha de... Tá com a Nine Tails jogando de Avalanche e Aurora Veil, tá? É... Perdão. Avalanche e Blizzard, tá? A build com golpes de gelo dela, tá, pessoal? Por conta disso, como aqui as coisas mudam um pouquinho, é uma build que eu vou estar jogando, tá? Com Wise Glasses e Choice Specs, dois movimentos... Dois itens, tá, que vão basicamente fazer, né, tipo, vão auxiliar o Pokémon a causar mais dano, tá? Nos seus golpes, né, nos seus movimentos, tá? Dano Special, tá? Pra gente estar causando o máximo de dano possível com esses dois itens. Juntos dele, então, o terceiro item é a Buddy Barrier, tá? Pra tá dando um pouco mais de vida para a nossa Nine Tails, tá, pessoal? Essa é uma build que, diferente da outra, tá? O nosso dano, tá? Ele vem basicamente do combo das duas habilidades e não apenas dos basic attacks como é, tá? Na outra build, tá, pessoal? Por isso que aqui é importante os dois óculos, tá, pessoal? Eu acabei usando como Battle Item aqui, tá, tá, guys? Eu optei pelo Eject Button, tá? Justamente porque é uma build que a Nine Tails, ela... Como eu posso dizer? É uma build que ela não vai ter a mesma mobilidade, tá? Ou forma de recuperação de vida quanto ela tem na outra. Com o Aurora Veil, no caso, né, é um movimento dash, então, né, você pode pular pra trás. E dentro do Aurora Veil, você ainda... Você ainda tem regeneração de vida conforme você vai acertando os seus ataques bustados, tá? Então isso faz com que o Pokémon tenha uma taxa de recuperação de vida boa. Aqui não tem isso. Então você precisa ter, pelo menos, uma forma de estar saindo de forma segura dos combates. E aí, é pra isso que a gente tá jogando de Eject Button, tá, pessoal? Aqui a gente começou bem, mas depois do gank do Gengar ferrou tudo, né? Mas a gente começou bem aqui. Eu vou aqui no meio pra ver se dá pra gente farmar alguma coisinha. Acho que dá. Ninguém dos oponentes veio, tá? E, pessoal, não tem segredo. É uma build também bem tranquila de se jogar, tá? Basicamente, você tem que... Você utiliza primeiro o avalanche, tá? Joga a parede nas costas dos oponentes. Depois usa o seu outro, né, no caso, o Blizzard. Pra fazer os oponentes baterem na direção das paredes, tá? Dessa forma, você vai causar o máximo mais dano, tá? O Blizzard também é um movimento que empurra bastante, então ela é bem bacana. Deixa eu ajudar o Mime aqui, né? Beleza, matamos. A gente já pontua. E a gente sobe lá. Deixa eu fazer essa altarha pra não deixar pros caras, né? Beleza. O problema é que a galera tá sendo pressionada lá em cima demais, né? O Gengar, aparentemente, tá fazendo a diferença. É, vai dar ruim, mano. Eu ir sozinho lá. Pegamos! O Gengar morreu! O Gengar morreu? Não sei como. O T. Ai, tentei o T. Tá pra sair vivo. Não consegui sair vivo, mas a gente pegou. Não sei como que a gente pegou, porque o Gengar morreu. Como que ele morreu? Eu não entendi. Ele tava embaixo da terra? Será que ele morreu por causa do gelo? Eu não entendi agora. Eu confesso que eu não entendi, guys. Será que ele morreu porque tava... Tava... Tava sob os efeitos de gelo dos nossos movimentos? Não sei. Mas a gente conseguiu roubar o Elec. Que da hora, mano. E ainda entrou, tá? Tentei o T. Pra sair vivo, mas não rolou. Tão ajudando bem o Mime aqui, tá? Vamos quebrar aqui. Nós e o Mime estamos jogando bem. Estamos jogando bem. Bastou, ele levou o Gengar lá. Eu tô subindo aqui pra ver se tem farm. Ele vai fugir, né? Obviamente. Eu não vou perseguir. Eu vou voltar. Pra farmar aqui, né? Tem esses baltois aqui. Acho que eu vou fechar aquele Pikachu ali. Auxiliamos. 20 segundos pro Regileck. Vou fazer as abelhas aqui embaixo e já vou subir. Abelhas, né, galera? É o costume do mapa antigo, né? Eu acho que ela... Eu acho que o Gengar morreu porque tava sobre esses efeitos... De quando você empurra. É que agora eu não me lembro certinho se eu consegui fazer o combo nele, né? De empurrar ele no avalanche. Se foi isso, foi por isso que ele morreu, então. Levamos o Gengar. Deixa eu sair de perto desse Lucario. Ganhar espaço. Ai, não Utei bem. Não Utei bem. Ainda vou morrer. Hum... A ult foi mal. A ult foi ruim. Mas acho que o time consegue ali. O Gengar já voltou. A ult não foi boa, cara. Eu pensei que eles iam avançar. Eu quis antecipar o movimento. Eles não avançaram. Eu fiquei no vácuo. Mas bom que a gente pressionou. O Dragonite tá fazendo. Mas ele tá... Ele não tá de Solar Beam pra smitar, né? O Mime pegou boa. Tamo bem aqui juntos, tá? Eu e o Mime juntos estamos bem. Mas agora eu me lasquei. Elec, me ajuda. Pensei que eu ia conseguir sair vivo. Pensei que eu ia conseguir sair vivo. Não deu boa. E o Titar fez o Ice. A gente tá conseguindo fazer bem os objetivos, tá? A partir até agora. Até que tem sido boa pra gente. A gente só não conseguiu lutar direito. Ali em cima, tá? Dava pra gente ter lutado melhor. Bem melhor. Puta, foda do Gengar aqui. Ele vai me... Olha o tanto de vida que ele me tirou, velho. Boa. Travamos ele com a parede. Ai. Ai, meu Deus. Lá embaixo já era. Vai ser legal se a gente pontuasse ali pra virar, né? Pelo menos. Boa. Pelo menos, né? Agora a nossa ult foi melhor, mas muita coisa aconteceu. Meu Deus. Agora foi bem melhor, mas muita coisa aconteceu. Mas deu boa. A gente vai matar todos, né? O Mami tá segurando o Greninja e o Titar. Só que o Titar não vai conseguir solar, né? Para de fazer. Para de fazer. Para de fazer. Não, ele fez, velho. O louco. Nossa, a gente travou. Travamos ele no cantinho. Ótimo. Temos Shields? Vamos. Temos Shields? Vamos. Colocou lá. Vou tentar sair vivo pra defender, né? Dragonite atraiu ali, eles a gente volta e defende. Eu... Bom, como já tem um em cima e já tem um embaixo, eu fico no trampolim. Aonde vir mais eu vou. Agora que é 2-2, eu vou lá pra cima. Matamos um Avalanche, ok. Essa partida já tá sendo bem boa, né? Foi bem, bem boa. E é isso. Deram Surrender, então. É isso. Boa partida de Nineteers com essa build, tá? Ali já dá pra ver que a gente matou 8 e deu 9 assistências. Um pouco menos de assistência. Outra build tem mais potencial pra isso, né? Pra dar assistências. Aqui tem um pouco mais de dano bruto, tá, galera? Mesmo assim, dava pra gente ter ido melhor, né? Não é um boneco que eu costumo jogar. Vocês sabem que eu jogo mais de tanque, então é onde eu vou brilhar mais aqui no dia D. Mas fizemos uma boa partida, tá? A gente pontuou 166, tá? 8 kills, 9 assistências por 1, né? Por um pontinho a gente não foi o MVP ali, tá? E a gente fez 55k de dano. Dava pra gente ter causado mais dano com certeza. A gente não causou tanto dano assim, tá? 37k de dano resistido, beleza? Então essas foram as duas gameplays de Nine Tales. Deixa eu voltar lá pro menu pra encerrar o vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do dia de Nine Tales, tá, pessoal? Se vocês gostaram, peço que deixem o seu like. Comentem aí embaixo quais são as builds que vocês usam e jogam com esse Pokémon, tá, pessoal? Quero muito saber a opinião de vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal pra ajudar o Evilution a crescer cada vez mais, tá, pessoal? E também compartilhem com os seus amigos pra ele alcançar mais pessoas, mais jogadores de Unite. Também não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês não deixarem, tá, de receber as notificações pra sempre que sai um vídeo novo, vocês vão ser notificados e assim vocês não vão perder nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigado por tudo, galera. Vejo vocês num próximo vídeo. Grande abraço e faz oelho do nardão. Fui!